E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Mototor, canal de manutenção de moto onde você pode acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Bom, voltando aqui para a M1500 aqui, chegaram os suportes aqui que o dono pediu para a gente instalar, mas como vários acessórios paralelos aí, foi feito um suporte específico para esse modelo de moto, mas... Olha aqui, deixa eu deixar um parafuso aqui para ficar mais alinhado. Foi feito para essa moto, tá? Aqui, a gente coloca o parafuso de um lado, aqui já fizeram um furo oblongado aqui para ter regulagem, mas olha aqui, olha o alinhamento. Olha o alinhamento da peça. Não cabe perfeitamente, fizeram essa parte ovalada, oblongada que eu falo, não sei se está certo ou não. Em vez de fazer a peça mais para a direita aqui, fizeram mais para a esquerda. A gente nunca vai usar essa regulagem, a não ser que se venha outra moto também, que eu não sei, tá? Mas esse espaço aqui, olha, é curto, tinha que ser, essa peça tinha que ser mais comprida aqui, para a gente poder ter um ajuste, uma folga de ajuste aqui. Enfim, faltam alguns milímetros aqui para a peça se alinhar corretamente, tá? Formamos ao proprietário, ele pediu para a gente esmerilhar no primeiro momento, para a gente abrir o furo para poder caber. Aí, isso foi ontem. Aí, essa noite ele ficou pensando, ele já veio aqui e pediu para a gente colocar os parafusos do jeito que estão, tá? Ou seja, vai ficar um assim e... cadê o outro? E o outro, assim, não, vai ficar assim. Vamos ficar os parafusos assim, ó, vamos ficar tortos. Estou exagerando aqui, tá? Vamos ficar meio abertos aqui. Ele falou para fazer assim mesmo, falei que talvez possa estragar a rosca e a rosca é no quadro. Mas ele autorizou, falou para fazer assim mesmo. O máximo que nós fizemos agora foi mandar fazer espaçadores em PU, porque se instalar do jeito que está aqui, ó, vai ficar pegando na espada e pode estragar a espada, o cromo, ou só o cromo, ou amassar a espada, ou vincar a espada aqui, tá? Espada é essa peça aqui, ó, para quem não sabe. Então, mandei fazer umas puxas de PU para ele ficar afastado aqui, ó, das espadas. E vamos instalar assim mesmo. O dono pediu para, autorizou, não, ele pediu para a gente instalar desse jeito mesmo, mesmo que forçado. Então, eu não queria, por isso que eu pedi para ele vir aqui e aí ele falou para fazer forçado mesmo. Então, vamos instalar. Deixa só lembrar que eu pus as puxas aqui, eu separei para mostrar para vocês. E, não, eu guardei. Eu separei, ah, está aqui. Então, aqui eu mandei fazer umas puxas em PU, para serem instaladas aqui, ó, entre a espada e o suporte de alforte, tá? Então, uma maior e uma mais curta aqui, para elas ficarem mais paralelas aqui. E vamos para a instalação e já liberar a moto, tá? Depois eu mostro para vocês a peça instalada. O que eu não me conformo são sim, são peças que são feitas para o modelo da moto específico e no encaixe direito, tá? Aí vem sem parafuso, sem porca, sem manual de instrução, sem nada. Então, a gente tem que ficar, às vezes, até adivinhando. Isso serve como uma crítica construtiva, tá? Para o fabricante. Dá uma ajustada na peça aqui. Coloca um manual de instruções. Ou, melhor, faça um vídeo no YouTube, que aí fica mais fácil. Só manda o link, manda um papelzinho lá com o link. Para instalar, acesse o link. Só uma dica, tá? De repente eu estou instalando. A peça está certa, de repente eu estou instalando errado, tá? Mas, como não vem manual, me dou o direito de falar que a peça está na medida errada. Se não estiver errado, pode, pode, o fabricante, eu não sei quem é o fabricante, pode me responder e falar, é assim assado que se instala. Ou, o link para instalar está em tal lugar. Pode informar, fica, eu até coloco no vídeo aqui, se você informar, coloca no vídeo o link para instalar esse suporte da forma correta. É esse aqui, está nesse endereço. E aí, então fica só a crítica de colocar o endereço ou o manual de instruções na montagem. Se eu estiver montando errado, pode ser que eu esteja montando errado. Aí, aqui na montagem, vou ver se os parafusos originais vão servir, senão eu vou ter que trocá-los também, tá? Bom, fica a crítica aí, a observação. Se estiver errado, como eu já disse, me critiquem, me corrijam. Eu quero aprender. E o vídeo morre por aqui, por enquanto. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, dar um joinha, compartilhar, comentar e aguardar as cenas do próximo capítulo aqui, que vai ser a final.